Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e como prometida eu voltei aqui pra fazer esse vídeo pra vocês que é o vídeo ensinando, explicando como que eu fiz as coisas pro meu casamento, a decoração pra quem não sabe eu fiz tudo sozinha, gente, no dia do casamento a gente foi lá e montou tudo que eu já tinha feito eu fiz em casa, né, vários DIYs rolando e a minha primeira dica é você ir no Pinterest e pegar várias inspirações do tipo de casamento que você quer no meu casamento mesmo eu queria que fosse um casamento rústico, porque eu acho bonito, eu acho mais fácil de fazer e eu acho mais legal também, sabe, a coisa mais simples assim, mais nossa, mais íntima então uma das primeiras coisas que eu fiz foi o meu próprio convite de casamento, eu faço design gráfico então eu já tenho uma série de experiências usando Photoshop, usando Illustrator, eu fiz o meu convite no Illustrator e ele ficou assim, eu vou colocando as fotos aqui do lado, e aí eu fiz um convite tanto online quanto convite físico entreguei os convites físicos só pras pessoas que geralmente não usam internet, tipo minha avó e tal e o convite online eu mandei pras pessoas mais jovens que estão sempre no WhatsApp e tal, achei mais legal mandar assim eu fiz no Illustrator, e aí eu queria que ele fosse ao mesmo tempo rústico e delicadinho então eu coloquei a ilustração de umas flores delicadas, e aí eu escrevi o horário, a data, falei pras pessoas é que eu queria muito que elas comparecessem, não sei o que, e junto dentro do convite tinha um desenho do Gabriel porque ele desenha e tal, e a gente queria dar esse toque assim, nosso, sabe, no convite e aí a gente colocou o desenho junto, e também tinha uns convitinhos individuais que a gente colocou por fora o envelope que esses papéis ficavam dentro, eu mesma que fiz também, eu dobrei ele assim, diferente eu lembro até hoje que eu tava assistindo série, dobrando ele, se não me engano foi com papel craft e aí eu amarrei ele com sisal e coloquei os convitinhos individuais no lacinho, ficou bem fofinho e a gente economizou pra caramba também, porque aí a gente só gastou com a impressão, né, das folhas que foram poucos que a gente imprimiu, com material mesmo de comprar, mas foram muito poucos convites então ficou bem barato próxima coisa que eu fiz foram as placas de direção, porque como era numa chácara a gente foi colocando as plaquinhas de madeira no caminho, escrito Isabela e Gabriel e teve algumas que eu fiz também de gracinha pra colocar lá no meio do caminho, sabe aí tava escrito tipo, felizes para sempre, era uma vez, essas coisinhas legais tem uma também que tava indicando onde que era pras pessoas estacionarem, onde que era a cerimônia aí eu fiz também essa placa e aí meu pai arrumou umas tábuas, cerrou elas, aí fez as pontinhas assim, mostrando a direção e eu escrevi com tinta acrílica branco nelas e eu mesma fui fazendo a minha fonte, fui fazendo do jeito que eu queria, ficou bem legal também e eu fiz a mesma coisa num palette, meu pai tinha um palette aqui em casa eu pintei nele falando tipo, ah sejam bem-vindos, coloquei a data do casamento coloquei nossos nomes e coloquei bem na entrada o palette pode ser usado pra um milhão de coisas uma coisa que eu acho que fez totalmente a diferença na decoração do casamento foi o caminho feito com os corações eu não queria fazer isso, não queria mas aí chegou uma hora, eu falei, ah vou fazer né, vai que tem algum lugar pra colocar e tal eu acho que eu fiz uns 800 corações, gente, só pra pôr num caminhozinho minha mão tava doendo tanto, mas doendo tanto mas eu fiz ainda assim, tive a ajuda do Gabriel e do meu pai pra fazer eles primeira coisa, a gente comprou cartolina colorida depois eu fiz um molde do coraçãozinho pequenininho assim, no papel mais duro e fui riscando na cartolina cada um dos corações aí depois que riscava na cartolina, era hora de cortar aí depois que cortava, era hora de pregar os coraçõezinhos no palito é papel normal pregado em palito de churrasco, né e o palito de churrasco tem aquela pontinha que você coloca ele na terra e aí os corações ficam assim aí a gente fez o caminhozinho na hora de entrar lá pro lugar que era cerimônia e ficou muito fofo, gente, sobrou ainda a coração aí meu pai falou assim pra mim ah, sobrou o coração, o que você quer que faça? Joga fora? eu falei, não, coloca ela na passarela na hora de entrar e gente, a passarela da noiva, sabe o que eu tô falando? ficou muito diferente, ficou muito bonitinho fez total diferença, amei os coraçõezinhos outra parte que eu também fiz a decoração inteira foi a parte das mesas dos convidados meu avô e minha avó moram na fazenda aí a gente foi lá e pegou uns troncos que estavam caídos no chão, sabe? tipo quando a árvore fica velha e cai aí meu avô foi e cortou, não sei se foi com serrote, com alguma coisa assim e ficaram várias, gente, vários tronquinhos assim redondinhos que a gente usou como centro de mesa nas mesas dos convidados então todos os enfeitinhos ficaram em cima desses suportes de madeira e aí a gente fez um também que era um negócio desse tamanho assim, ó uma madeira desse tamanho e uma madeirinha menor e uma compridinha eu fiz um suporte pra cupcake eu tava pensando nisso há muito tempo já que eu queria fazer meu pai foi lá com a furadeira, furou os buraquinhos aí depois parafusou e aí a gente fez o suporte do cupcake que ficou muito lindo, gente eu coloquei na mesa do bolo e aí voltando pra mesa dos convidados eu decidi colocar três coisinhas aí era sempre uma garrafa garrafa de cerveja mesmo, da cerveja sol eu lembro até agora minha mãe tirou o rótulo das garrafas e aí eu comprei juta, um metro de juta cortei a juta, coloquei ao redor da garrafa e depois coloquei renda por cima e dei uma amarradinha com sisal e aí em todas as mesas tinha essa garrafinha tinha um copinho de vidro e tinha uma outra coisa que tinha duas opções ou era um vidrinho com água colorida dentro ou então era uma gaiolinha com um vélo dentro e ficou muito fofo e ainda falando da mesa dos convidados o guardanapo tem que ter um porta guardanapo, né? eu quebrei a cabeça pra ver o que eu ia fazer aí um dia eu fui na loja com a minha mãe e tinha aquelas aplicações de metros e metros e metros aí eu ouvi e me pensei guai, e se eu comprasse vários metros dessas aplicações recortasse e colasse elas assim como se fosse um porta guardanapo mesmo e aí foi isso que eu fiz eu comprei um que era de florzinhas rosas que combinavam super com a decoração do meu casamento cortei o tamanhozinho das tiras que eu queria colei elas e ficou tipo uma pulseirinha, sabe? depois a gente colocou o guardanapo dentro ficou super fofo também uma coisa que não foi exatamente eu que fiz tipo, não fiz o caixote, por exemplo mas a gente pegou caixotinhos daqueles de madeira do lixo, gente a gente achou vários no lixo aí a gente pegou e colocou flores dentro pra fazer parte da passarela da noiva, sabe? aí a gente comprou a flor eu acho que foi a bola belga, tamanho 20 e colocou dentro dos caixotes e ficou a coisa mais gracinha do mundo, gente eu amei e coisa reaproveitada a gente nem gastou nada com os caixotes outra coisa que eu fiz também foi os arranjos da mesa do bolo sabe aquele negócio com florzona assim? a gente comprou os vasos se eu não me engano cada um deles foi 50 reais os vasos de vidro e aí eu comprei as flores artificiais pra colocar porque, gente, do céu pensa num negócio caro você vai comprar um arranjo é 300 reais só as flores só as flores de colocar no arranjo eu quis fazer com flor artificial porque eu achei que ia dar muito trabalho se eu fosse fazer com flor natural eu ia ter que fazer no dia elas iam murchar então, não, gente, que trabalheira e ficou lindo mesmo com flor artificial e muito fácil de fazer eu comprei dois tipos de flores, né tipo, uma mais clarinha uma mais escura e comprei várias folhagens pra colocar ao redor então, o que eu fiz foi pegar aqueles com uma floral sabe, que as pessoas colocam flor pra não morrer e coloquei fui espetando as flores artificiais nela e colando com cola de silicone porque aí eles não iam sair do lugar aí eu posso poder fazer bem antes do casamento e no dia só levar pronto e enfeitar mesmo então, eu fui pegando, tipo, as flores e fui intercalando eu coloquei mais tentei colocar as flores mais assim pra parte da frente que ia aparecer e deixar menos flores na parte de trás e intercalar mesmo as flores claras com as flores mais escuras colocar a folhagem toda ao redor do arranjo e dentro do vidro do arranjo a gente colocou casca de árvore que você compra o pacote em qualquer lugar e depois eu só encaixei por cima assim o arranjo mesmo a parte da espuma floral com as flores e é bom porque fica colado nada sai do lugar e ficou lindo, gente ficou do jeito que eu imaginei sério mesmo ficou muito lindo outra coisa que eu também fiz foi as lembrancinhas do casamento não ia ter lembrancinha mas aí minha mãe falou e se a gente comprasse aquelas frutinhas cristalizadas pra dar pras pessoas é tão legal, é tão gostosinho nem sabia o que que era eu falei, ah mãe, compra, compra a hora que ela comprou a gente pensa num negócio gostoso mas enfim aí eu tinha comprado as caixinhas pras lembrancinhas lá no AliExpress mas o negócio não chegou, gente não chegou aí chegou na semana do casamento a gente tava desesperada pensando o que que a gente vai fazer onde que vai pôr a lembrancinha e aí a gente foi numa loja dessas de artesanato e a gente comprou aqueles saquinhos de papel craft como se fosse saquinho de pão sabe aí eu peguei e coloquei o delcinho dentro dos saquinhos e amarrei com renda e cortei o excesso do papel ficou umas lembrancinhas pequenininhas assim, ficou uma gracinha também então gente, vocês podem ver que tipo assim às vezes a gente não tem todos os recursos a gente não tem muita coisa mas você vai improvisando na hora você dá o seu jeito de fazer ficar legal, sabe uma coisa que me ajudou muito foi juta que é aquele pano com aquele tecido grosso meio rústico renda que eu comprei um negócio assim enrolado com um monte de renda sobrou muita renda e fica muito bonito deixa o casamento delicado sisal que é aquela corda rústica também que é muito boa pra amarrar qualquer coisa tudo que você não consome é que você coloca renda e sisal fica ótimo e aí que eu tô me lembrando agora pode ter mais coisa mas eu não tô lembrando agora a última coisa que eu fiz foi o meu buquê eu tive dois buquês o de que eu entrei mesmo que eu queria ter ele pra mim pra poder guardar e o outro que eu tipo assim joguei na verdade eu não joguei eles eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho mas enfim eu fiz os buquês também na mesma loja que eu comprei as flores do arranjo eu comprei as flores do buquê um dos buquês veio praticamente pronto e as flores não vem tipo uma separada da outra né veio um maço de flor já tudo junto a flor artificial e aí tinha um que pra mim era perfeito gente eu gostei dele do jeito que ele tava não precisava nem de alteração então o que eu fiz foi cortar todas as flores dele e encaixar do jeito que tava antes num negócio só e aí ao redor eu coloquei juta e renda lembra que eu falei se não souber colocar coloca renda e juta e sisal pois é coloquei e ficou lindo demais gente e o meu buquê foi a mesma coisa eu comprei as flores só que esse aí eu comprei acho que dois tipos de flores diferentes e flores maiores sabe parecendo mais reais comprei bastante folhagem também pra colocar ao redor dele ficou lindo ficou maravilhoso eu amei tanto 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 olha essa foto gente olha essa foto meu deus que coisa linda calma Isabela mas enfim eu falei que eu não joguei o buquê né eu não joguei o buquê porque eu fiz aquele negócio das fitas na hora de você jogar o buquê você vai colocar esse arame dentro do cabo do buquê vai segurar o cabo e as pessoas vão ficar rodando ao seu redor segurando as fitas e você vai cortando aí quem fala a última pessoa a ficar com a fita presa no buquê é a ganhadora e gente foi nossa foi muito legal e as fotos ficaram lindas porque ficou tudo coloridinho nossa ficou muito lindo gente mas enfim teve mais coisas que eu fiz eu tenho certeza que teve mas no momento eu não tô lembrando gente eu esqueci de tudo nossa senhora no dia eu não reparei nada eu só fui ver por causa das fotos mesmo porque a noiva fica toda doida no dia eu não gravei tutorial nem nada porque tava tão corrido tão trabalhoso que nossa ia atrapalhar mais ainda minha vida fazer vídeo mas decidi contar pra vocês ainda assim porque muita gente me perguntou como que eu fiz tal coisa como que eu fiz outra e agora que eu tô lembrando a gente também não foi uma coisa que eu fiz mas foi uma ideia bem legal que a gente amarrou fitas coloridas na árvore então tipo assim o vento batia as fitinhas coloridas ficavam voando e ficou muito legal esse ambiente também foi um ambiente que a gente empilhou vários caixotes e a gente colocou coisas antigas em cima porque a decoração do casamento era rústico e também eu sei que eu enfeitei outras garrafinhas tipo coloquei tinta branca ao redor dela pra colocar a florzinha em cima ah teve uma última coisa que eu quero falar pra vocês que isso aí ficou muito legal eu peguei vários vidros de maionese pote mesmo vazio de maionese de vidro tirei o rótulo e ao redor eu coloquei a juta que é o tecido grosso e aí depois que depois que eu colei a juta nesses potes eu escrevi love eram quatro potes e cada um tinha uma letra e a gente colocou em cima assim do armário de lembrancinhas e colocou flor dentro gente ficou tão lindo ficou tão bonitinho tá vendo eu vou lembrando de mais coisa mas agora eu não lembro mais enfim qualquer coisa vocês me perguntem no instagram que eu falo tudo pra vocês tá é arroba isaborizah espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de se inscrever aqui embaixo de curtir o vídeo e de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que vai casar agora ou então com seu namorado com seu marido dá aquela indiretinha sabe falando olha como que ela fez o casamento dela mas enfim é isso então muito obrigada por assistir e tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau